Dentro desse conceito do Brasil Export, em cada regional tem a sua? Exatamente, como é que funciona? É tudo integrado, o objetivo é levar os times para a maratona que vai acontecer em Brasília, que é o Super Hackathon do Brasil Export. Lá nós teremos um limite de 30 times participando. Como é que faz para participar, para estar dentro desses 30 times? Tem dois caminhos, uma é fazer a inscrição para o evento nacional com o currículo, e a inscrição está aberta, e é um funil muito apertado, vamos ter mais de mil pessoas inscritas. Um atalho é ficar entre os três primeiros colocados dessas maratonas regionais. O problema que é colocado para testar a capacidade de inovação nessas maratonas regionais é um pouco mais simples, e a competição é um pouco menos apertada. Então, é uma boa sugestão se inscrever para tentar oferecer uma solução para uma maratona regional dessa. Por exemplo, aqui no Sudeste nós estamos falando de sincronização dos trens dentro do Porto de Santos, melhorando a comunicação entre os terminais de grãos e as três ferrovias que adentram o porto e convergem numa ferrovia única que é chamada Porto Fé. A MRS, a Rumo, a VLI, são três ferrovias, trazem cargas do Brasil inteiro para Porto de Santos, só que na hora de entrar no porto converge num único trilho, que é o conhecido Porto Fé. Existe uma deficiência hoje de comunicação entre os terminais e as três ferrovias, de tal forma que às vezes o trem entra carregado e não consegue descarregar. Às vezes o porto tem que devolver os trens, os vagões para recompor as composições e o horário coincide com o horário do outro trem, então tem um choque de horário. Então existe uma deficiência de comunicação que nós colocamos isso na mesa, falar quem é que tem a melhor solução em tecnologia e inovação para melhorar a eficiência desse processo. Legenda Adriana Zanotto